Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para fazer um unboxing do novo kit que iremos montar aqui no canal do Plast TV. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Felipe, eu sou de Belo Horizonte e fazemos vídeos aqui de plastimodelismo nesse canal. Para quem não sabe, plastimodelismo é montagem de miniaturas em escala para exposição estática. Ou seja, esse avião aqui que eu vou montar, quer dizer, eu vou mostrar para vocês hoje, ele não voa, não é aquele avião que a gente usa controle remoto, não são os carrinhos de controle remoto. É realmente para exposição estática, então a gente busca o maior realismo possível durante a montagem. Mas vamos logo ao que interessa, hoje a gente vai fazer o unboxing de um novo kit da Academy que eu recebi tem pouco tempo e nós vamos montar em live. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nas próximas semanas nós vamos montar esse kit juntos, depois as lives ficam disponíveis apenas para os membros do canal. Então considere até essa possibilidade de se tornar um membro aqui do Plast TV, tá? Mas se você não puder, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva para ver mais vídeos como esse e em breve montagens completas. E o kit que eu vou mostrar hoje para vocês é este Zero Fighter aqui da Academy, na escala 1 para 48, como vocês estão vendo aqui embaixo. É um kit recém-laçado pela Academy e ele parece ser muito bom, de tudo que eu já escutei falar dele. Ele é bem legal e finalmente chegou a nossa vez de dar uma olhada. É uma versão comemorativa dos 80 anos da Batalha de Midway. E é isso aí, a Academy é uma marca que eu gosto muito, já montei vários kits da Academy desde que eu comecei no hobby. Então eu estou bem ansioso para a gente montar juntos esse daqui e agora para a gente poder dar uma olhada. Tá, vamos ver as peças. Esse kit eu comprei com o Mario da Decalcus Brasil. Então se você quiser comprar esse mesmo kit ou tantos outros kits, é só entrar em contato com eles. Tá, DecalcusBrasil.com.br. E é isso aí. Mas vamos aqui às peças. Acabou vindo um brindezinho aqui também, ó, interessante. Vamos deixar aqui de lado. Porque o que eu quero ver mesmo é isso daqui. É um avião na escala 1 para 48, tá, como a gente viu na caixa. Então ele fica de um tamanho bem considerável. Normalmente eu tenho o costume de montar aviões na escala 1 para 72, né, e quanto maior esse número, menor o avião. Por quê? A gente pega o tamanho real dele e divide por esse segundo número. Então um avião na escala 1 para 48 é um avião que o tamanho real dele foi dividido 48 vezes. Um avião na escala 1 para 72 foi dividido 72 vezes, então ele fica menor. Esse avião aqui é um na escala 1 para 48, então ele fica com um tamanho bem legal. Ele tem uma quantidade de peças ok, né, mas para mais peças do que para menos peças. As peças são bem detalhadas. É um avião todo em baixo relevo. Os rebites, todas as linhas de painel são em baixo relevo. Aqui a gente consegue ver as transparências. A parte superior das asas. Como eu comentei, ele tem uma quantidade legal de peças, mas não são tantas peças assim não. Eu espero que a montagem seja tranquila, mas acredito que por ser um molde novo, não vai ter tanto problema. Para quem está começando agora no hobby, às vezes a gente pega uns kits bem antigos, que já estão no mercado há muito tempo, ou que o molde é bem antigo, o molde que as empresas usam, né, para injetar o plástico. Isso daqui é uma árvore de peças, ou então em inglês, sprue. E é feito da seguinte forma, né, um molde, ele fecha assim essas duas partes de metal e o plástico é injetado aqui dentro do molde. Quando esse molde abre, cai a nossa árvore de peças. E quanto mais antigo esse molde, pode ser que apareçam pequenos probleminhas nas peças como rebarbas, né. O plástico começa a vazar ali por entre o molde, então aparecem rebarbas que precisam ser tiradas. Mas pelo que eu estou observando aqui, esse é um molde bem novinho, então assim, não tem nenhuma rebarba, pelo menos não aparente, para a gente precisar remover. Deixa eu até ver aqui de novo. Essas peças transparentes também bem legais. Provavelmente vem uma versão para a gente fazer o canopi, que é a parte transparente aqui, né, do avião. Tem uma versão para fazer ela fechada e outra para fazer ela aberta. Eu ainda não sei qual versão vamos fazer. Não sei para que são essas peças aqui, mas devem ser peças de borracha. Essas são peças de borracha, pelo que parece, eu não sei para o que elas servem. Vamos descobrir muito em breve ou então durante a montagem. Ele tem uma folha de decalques, ó. Uma quantidade legal de decalques. Eu não sou muito fã de decalques, sabe, pessoal? Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu não gosto de colocar decalques. E essa quantidade para mim aqui está ótima. Não é nem muito decalque, nem pouco decalque demais. São as marcações, né, a gente fazer a pintura disso daqui seria muito difícil. Às vezes até impossível, né, das coisinhas menores aqui. Então, eles mandam através de decalques, isso aqui não é um adesivo. A decalque é um filme bem fininho, que a gente chama de water slide, porque você mergulha esse filme na água e ele solta esse filme fininho, né, desse papel azul aqui. E aí sim a gente transfere ele para... Transferir não é a palavra certa, porque senão fica parecendo um transfer, né, aquele que a gente tem que raspar. E esse daqui não é o caso. A gente coloca o decalque na água, ele solta esse filme e você desliza ele para o avião. E o que eu estou vendo aqui, acho que é uma máscara para o canopi. Sabe aquela parte transparente que eu te mostrei? Quando a gente for pintar ela, a gente vai precisar tampar janelinha por janelinha que está aqui, para a gente pintar só essa estrutura metálica do canopi. Então, eles já tomaram o cuidado de mandar para a gente a máscara para a gente tampar ali. Isso facilita muito, senão a gente precisaria fazer a mão. Talvez vocês não estejam vendo o corte, nem contra a luz. Acho que eu consigo mostrar direito para vocês. Mas tem os quadradinhos aqui, pequenininhos, para a gente poder mascarar o canopi. Isso facilita demais a nossa vida. Vou deixar ele aqui dentro, protegido. Tem um pequeno encartezinho aqui. Isso aqui eu acho muito legal. A Academy tem enviado sempre esse pequeno encarte com algumas dicas básicas sobre montagem. Tem tanto em coreano quanto em inglês. Então, é ok da gente entender isso para quem sabe inglês. Eu não sei se tem em outras línguas, mas isso aqui é muito bom. Esse encartezinho, por mais simples que seja, ele dá algumas dicas básicas que são bem importantes. Vou deixar ele do outro lado aqui. Aqui alguns avisos. E vamos ver o manual. Esse daqui é o manual 2. Eu quero ver o manual 1 por enquanto. O manual 2 vem normalmente falando dos decalcs e de algumas outras partes. Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso manual mesmo da montagem. Uma lista extensa de cores. Deixa eu ver uma coisa. A Academy, ela tem colocado, eu não sei se vai ficar muito no foco aí, mas ela tem colocado as cores também do lado da caixa. E isso daqui é muito bom. Isso daqui adianta, até a gente chegar no manual para ver as cores, já ter as cores do lado da caixa aqui adianta um pouquinho. Então, às vezes, quando você vai numa loja comprar um kit, se já tiver essas cores, você já pode se adiantar. E ou comprar essas cores também, ou ver se você já tem as cores. Então, isso é muito bom. Mas vamos ver o nosso manual aqui. Aqui alguns símbolos, né, que vão aparecer durante a montagem. E aí vocês estão conseguindo ver? Isso daqui é a tal máscara que eu comentei. Ele já está falando para usar uma dessas máscaras aqui nessa peça. Muito legal. Eu não vou passar tão em detalhe assim pelo manual, né? Vamos passar rapidamente aqui, senão a gente vai demorar muito. Mas bem detalhado, ó. O interior bem detalhado. Para quem já montou algum avião, sabe que normalmente o interior fica meio escondido. Mas aqui está muito legal. É um avião na escala 1 para 48, então ele fica um pouquinho maior. A gente consegue ver mais os detalhes internos. Vem com o piloto. Que é muito bom. E haja detalhe, muita pecinha no interior. Isso daqui vai ser muito legal. Aqui fechando a fuselagem. Motor. Usando mais a máscara aqui. Vocês veem que na parte interna tem muito detalhe, né? Na parte externa tem os seus detalhes também. Mas eu acho que tem menos pés até do que na parte interna. Aqui o trem de pouso, né? Aqui o trem de pouso, né? Provavelmente ele dá a opção de a gente montar ele fechado, em posição de voo. Ou então, trem de pouso mesmo na posição dele para baixo aqui. Que acho que vai ser que eu vou montar, é claro, né? Legal, que eles estão nos mostrando. Já tem um pequeno decalque que tem aqui. Mas para a gente colocar os decalques, a gente precisa pintar. E ó. Vamos continuar aqui para o manual 2. Vamos ver o que ele nos mostra, porque agora é um manual colorido. Tem mais passos aqui da montagem também. Aqui vocês conseguem ver melhor a nossa máscara. Isso que eu comentei, ó. Dá um pouquinho de trabalho. Se a gente não tivesse essa cartela aqui com essa máscara já pronta, a gente ia precisar cortar cada um desses quadradinhos para poder colocar no canopi. Então, isso aqui facilita um pouco. Mas não é necessário, sabe? Se no seu kit não vier essas máscaras, não se preocupe. Porque a gente consegue sim fazer manualmente, cortando cada um desses quadradinhos. E aqui o esquema de pintura. Eu não sei quantas versões é possível se fazer. O Zero é um avião que eu gosto muito. Eu acho ele muito bonito. Eu acho que vai ser bem legal essa montagem. Aqui, ó. Aqui temos outras versões. Para falar a verdade, as cores, né? As cores aqui são iguais para todos. As marcações, que parece que é o que difere entre elas. Temos algumas versões aqui para a gente escolher. E aqui a descrição de todas as árvores, com todas as peças. Se você quiser fazer alguma checagem, quiser conferir todas as peças, elas estão aqui. Mas bem legal. Parece ser um ótimo kit. Eu estou bem satisfeito, estou bem ansioso para começar a montá-lo. E eu acho que vai ser bem divertido. Primeiro, porque eu gosto muito do Zero. E segundo, porque como é um molde novo da Academy, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser fácil de montar. Eu espero. E é isso aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam tão ansiosos como eu para essa montagem. E como eu tinha comentado, não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Mas pode ser que você consiga acompanhar essa montagem em live. Vamos montar do início ao fim esse Zero em Live. A gente vai conversar bastante. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Mas se por um acaso você não conseguir acompanhar, as lives vão ficar gravadas e disponíveis apenas para os membros do canal. Então, considere a possibilidade de se tornar um membro. E é isso aí. Mais uma vez, agradeço ao Mario da DT Calc Brasil. E se você tiver interesse, basta entrar em contato com ele. Para adquirir o seu Zero da Academy. Kit na escala 1 para 48. Edição comemorativa dos 80 anos da Batalha de Midway. E é isso aí, galera. Boas montagens, boa diversão. Espero que todos aproveitem o plástico modelismo ao máximo. E a gente se vê muito em breve. Valeu, galera. Até mais.